São Bento São Bento chegou pequeno, virou grande Angola Agora São Bento disse que não quer ficar de fora São Bento mandou chamar 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 O São Bento disse ao Bimba, chegou na diagonal Vai dizer que o jogo é dentro, no toque da regional São Bento mandou chamar São Bento mandou chamar São Bento mandou chamar São Bento! São Bento mandou chamar São Bento mandou chamar O São Bento que faltava Foi acabar de chegar Fechou o ciclo de três O São Bento dava dar São Bento mandou chamar São Bento mandou chamar São Bento mandou chamar São Bento! São Bento mandou chamar São Bento mandou chamar Agora são três São Bento que escolhe pra jogar São Bento de Angola, regional e abadá São Bento mandou chamar 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 Obrigado.